Música Bom, no vídeo, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Boto Romance Gótico Amazônico, que foi publicado em 2023 pelo Tadeu Sarmento, que é o mesmo autor de Esté ou Antígona, para o qual tem vídeo no canal, vou deixar o link para aquele vídeo na descrição. Como o título sugere, o Boto recupera a mitologia dos encantados, de modo geral, e do Boto em particular. E como esses são temas com os quais eu não estou familiarizado, muito embora já tenha ouvido falar da lenda do Boto e esse tipo de coisa, justamente por essa minha não familiaridade, então, com esses temas, eu fui procurar maiores informações sobre essa mitologia, e encontrei um texto de um antropólogo chamado Raimundo Heraldo Maués, e o nome desse texto é O Simbolismo e o Boto na Amazônia, Religiosidade, Religião, Identidade. Considerando a relevância das informações abordadas pelo autor desse texto que eu mencionei agora, eu vou, nessa primeira parte do vídeo, falar um pouco sobre essa questão mais mitológica, para só depois eu entrar na narrativa, muito embora já nessa primeira parte do vídeo, eu vá trazer algumas coisas que já antecipam alguns detalhes da narrativa, que eu vou trabalhar em momento posterior. Mas, enfim, segundo o Raimundo Heraldo Maués, nesse texto, que eu vou deixar certinho na descrição, o Boto ocupa um lugar ambíguo no imaginário popular, porque, se por um lado, ele faz parte de uma espécie de tabu alimentar inconsciente, quase como se fosse um animal impuro, ou algo assim, por outro lado, o Boto é visto não apenas como um símbolo sexual, mas também como objeto de desejo em vários causos coletados pelo autor, na confecção dessa sua pesquisa, que deu origem ao texto. E esses causos sempre se referem a um tempo e a um espaço míticos, porque falam de coisas que aconteceram há muitos anos e em lugares distantes. E essa suspensão cronotópica, quer dizer, essa suspensão que permite, de elementos que permitam que a gente localize, de maneira mais direta, no tempo e no espaço, uma determinada narrativa, essa suspensão, então, é característica do mito, tendo em vista que esse é um tipo de narrativa que muitas vezes se liga a um caráter sagrado, que ajuda a entender a cosmovisão de um determinado povo, de um determinado conjunto de pessoas. Tudo isso, de uma maneira ou de outra, está muito presente no romance do Tadeu Sarmento, na medida em que toda a narrativa sobre os encantados e sobre um lugar específico da floresta em que se passam as ações do texto, e o nome desse lugar é Mirá-Mirá, reflete algo de sagrado, ou pelo menos de uma ritualística quase religiosa. É por isso, por exemplo, que existe uma tensão bastante explícita entre essa espiritualidade da floresta e a fé cristã, que surge aqui, no romance, a partir de uma igreja evangélica que chega ao interior do Amazonas, primeiro com o propósito de evangelizar os moradores locais, só que logo essa igreja acaba se revelando uma fachada para propósitos, escusos que incluem, dentre outras coisas, tráfico de pessoas e a exploração sexual de algumas adolescentes dessa região. Essa oposição entre igreja e natureza me fez lembrar, tanto aqui de Caminhando com os Mortos, que é um romance da Micheline Verunski, para o qual também tem vídeo no canal, e o link vai estar na descrição, quanto de um subgênero do horror chamado folk horror, que pode ser traduzido como horror folclórico ou horror rural. E nesse tipo de narrativa, existe de maneira muito clara, em vários exemplos, essa oposição que quase sempre é tematizada entre a fé cristã e alguma outra fé quase sempre identificada com o paganismo. No caso do romance, isso também aparece, essa oposição também aparece, quando nós pensamos na tensão entre a pastora dessa igreja e a benzedeira de um dos clãs ali da população local. Então, sempre que essa atuação mística, digamos assim, essa atuação sobrenatural falha por parte da igreja, as pessoas acabam recorrendo a essa benzedeira que, enfim, já representa todo esse saber tradicional daquela localidade. Pensando ainda nesse ponto de contato com o folk horror, é interessante como, em vários momentos, ao longo aqui do romance, a floresta parece ser dotada de consciência, quase como se fosse personificada com as suas árvores, cujas cascas parecem o rosto de uma pessoa. De modo que, por mais que o subtítulo do romance se refira ao gótico, me parece que esse livro também esteja muito próximo desse horror folclórico, desse horror rural. E eu já falei um pouco sobre esse subgênero do horror, que é o folk horror, ao comentar um pouco aqui sobre o Êndigo, do Algernon Blackwood. Então, se você não viu aquele meu vídeo, eu sugiro que veja, porque lá, no início daquele vídeo, eu fiz todo um preâmbulo falando apenas desse subgênero narrativo, que é o horror folclórico. E por mais que a floresta, aqui no livro do Tadeu Sarmento, tenha todo esse caráter ameaçador em todas as suas áreas, é no Miramirá que isso se torna ainda mais evidente, porque o Miramirá, segundo as lendas locais, é um lugar habitado pelos mortos, habitado por tudo aquilo que foge à lógica, por tudo aquilo que representa um retorno a um passado ancestral, que quase sempre as pessoas tentam recalcar de alguma maneira, mas aí, como bem nos lembra lá o Freud, esse recalcado fatalmente voltará em algum momento, a partir de uma dicção infamiliar, de uma apresentação infamiliar. E essa infamiliaridade, ela aparece no romance, sobretudo quando nós pensamos nesses seres, nesses personagens, que tem algo de humano, mas tem algo também que está ligado à animalidade, fisicamente, como atributo físico mesmo, essa junção de opostos, e isso causa, ou isso aumenta, a sensação de infamiliaridade provocada, então, por esse recalcamento de elementos do passado, desse passado ancestral. Mas, enfim, no Mirá-Mirá, os encantados, eles acabam revelando a sua verdadeira forma e levam à loucura quem vai caçar por aquela região desavisadamente. Então, mesmo os animais, isso é uma coisa muito interessante, mesmo os animais parecem guardar um respeito quase reverente por essa região da floresta, que, no passado, foi palco de um sacrifício feito para tentar pacificar essa natureza ameaçadora. E aí, logo no começo do romance, na página 9, existe um trecho que eu acho muito interessante para a gente pensar nessa personificação da floresta e nesses perigos que ela representa. Então, o narrador diz, a mata gigantesca é capaz de enlouquecer qualquer um. E aí, um pouco mais abaixo, quem já se embrenhou na mata verde do inferno amazônico sabe que é quando todo o barulho acaba do nada, cessa, sem mais nem menos, que a loucura e o medo podem finalmente se instalar pelos corredores das árvores. Abriu passagem para pesadelos de mundos intermediários em meio ao silêncio sepulcral. Mas, voltando à relação entre o romance e a mitologia do Boto, conforme aquilo que eu li no texto do Raimundo Heraldo Maués. Mesmo quando os personagens aqui do romance caçam botos, eles não fazem isso para comer a carne desses animais, mas sim para usar essa mesma carne como isca para pescar um outro peixe, o que se liga àquela ideia de um tabu alimentar inconsciente que eu mencionei antes conforme o texto do Raimundo Heraldo. Ao mesmo tempo, os homens se sentem quase que perdidamente atraídos pelas fêmeas do Boto, assim como as moças também são bastante seduzidas pelo Boto macho, recuperando o caráter sexual que esse animal carrega. E aí, sobre isso, naquele texto que eu mencionei antes, o Raimundo menciona que há vários relatos de pescadores que estupram fêmeas de Boto e uma coisa comum nesse tipo de relato que foi coletado pelo autor, porque como esse é um texto da área de antropologia, o autor fez ali uma pesquisa de campo a partir da qual ele recolheu vários relatos de pescadores de uma determinada região do Pará, se não me engano. E aí, a partir desses relatos, ele cria esse texto e uma coisa em comum em todos esses relatos sobre esses estupros de Boto fêmea por pescadores é que esses homens chegam a ficar loucos e têm que ser afastados dos animais em alguns casos eles têm que ser até acorrentados porque senão eles pulam no rio tamanha a satisfação que eles encontram nesse tipo de atitude. E isso também acontece aqui no romance com um personagem que é enfeitiçado por uma encantada em forma de Boto e o caso é tão grave que esse rapaz tem que ser acorrentado para não pular no rio tal qual ocorre lá nesses causos registrados pelo Raimundo Heraldo já as mulheres elas são seduzidas pelo Boto que na verdade é um encantado que vez ou outra assume a forma humana e se apresenta como um homem extremamente bonito e que anda sempre com um chapéu porque ele tenta esconder o seu espiráculo que é um buraco que os Botos têm na cabeça e pelo qual eles respiram quando estão ali fora d'água isso está bastante presente no romance mesmo a partir de relatos paralelos à narrativa principal mas uma coisa que consta lá no texto do Raimundo mas que não consta aqui no romance do Tadeu Sarmento e que na verdade é um detalhe que eu nem conhecia apesar de já ter ouvido falar na história dos famosos filhos do Boto é que o Boto é uma espécie de vampiro que vai sugando o sangue de suas vítimas sempre que mantém relações sexuais com elas tanto é assim que um dos sinais de que uma mulher foi enfeitiçada pelo Boto é que ela começa a apresentar subitamente sinais como fraqueza palidez então indisposição então quando uma mulher começa a apresentar esse tipo de sinal e sintoma as pessoas já começam a pensar que talvez ela tenha sido enfeitiçada pelo Boto e aí pra você livrar a mulher desse encantado é preciso não apenas matar o Boto mas também é preciso que essa vítima passe por uma série de procedimentos espirituais ministrados ou enfim comandados por um pajé pra não apenas reestabelecer a saúde dessa vítima mas também para manter os outros encantados longe dela então é quase como se as pessoas sei lá estivessem fechando o corpo dessa moça contra novas ameaças por tudo isso considerando a seriedade desse tipo de coisa pra você evitar o ataque do Boto consta que não se pode mexer com esse tipo de animal até porque não dá pra diferenciar um Boto comum de um encantado em forma de Boto então pelo sim pelo não é melhor você não mexer com Boto nenhum isso porque se alguém tiver qualquer tipo de contato com o Boto esse Boto pode acabar gostando da pessoa e aí a partir desse momento ele passa a persegui-la então não é bom você olhar pra um Boto conversar com o Boto tentar fazer carinho nada disso porque isso pode enfim despertar ali o desejo desse encantado sobretudo no caso de mulheres menstruadas que durante esses períodos de menstruação tem que levar sempre quando forem atravessar o rio um pedaço de alho cru porque segundo essa mitologia o cheiro do alho cru espanta o Boto encantado o que é mais um ponto em comum com a mitologia dos vampírios se a gente for parar pra pensar e é claro essas narrativas sobre os filhos do Boto são interessantes não só porque protegem de alguma forma essas mulheres então ao invés de ser aditivada como uma mãe solteira essa mulher passa a ser vista como alguém que foi seduzido pelo seduzida pelo Boto e nesses casos a culpa não é dela mas é também da família que não zelou pra que essa mulher não fosse vítima do Boto então essas histórias sobre os filhos do Boto são interessantes não apenas por conta disso mas também porque elas se aproximam de um mito muito comum a vários lugares e a vários povos que é a dos filhos de deuses com humanos e geralmente esses filhos são semideuses ou algo assim eles ocupam um espaço liminar e aqui nesse romance a criança que é fruto desse contato entre um homem e uma Boto fêmea vai aos poucos ganhando descrições que a aproximam cada vez mais de algo próximo do divino e aí por conta desses seus aspectos físicos como eu disse antes esse personagem também reforça esse caráter da infamiliaridade de tudo isso que ocorre e finalmente resta agora falar um pouco sobre os encantados em si que são esses seres que carregam essa condição liminar e ambígua entre a natureza e a sobrenatureza o humano e o animal por aí vai o corpóreo e o espiritual enfim segundo o texto do Raimundo Heraldo existem duas categorias de encantado os de fundo e os da mata e ambas as categorias podem fazer tanto o bem quanto o mal a depender do procedimento das pessoas para com a mata e para com esses seres os encantados da mata são aqueles que protegem a floresta e impedem que os caçadores caçem mais do que o necessário para se alimentar e aqui entram seres como o Anhangá ou a Curupira sim porque no texto do Raimundo Heraldo Curupira aparece como uma entidade feminina então além de confundirem os caçadores nesses momentos de caça essas entidades esses encantados da floresta podem colocar mal olhado nas pessoas que não pedem licença na hora de entrar na mata e isso é uma coisa recorrente eu por mais que não more em uma região rural ainda assim eu já ouvi várias lendas a esse respeito de que quando você vai entrar numa mata numa floresta você tem que pedir licença para essas entidades porque senão elas fazem que você se perca etc e tal e outro malefício que esses encantados da mata produzem é algo chamado flechada cujo efeito é a pessoa começar a sentir uma dor em um ponto específico e localizado do corpo e isso pode ter consequências bastante graves conforme o texto do Raimundo Heral já os encantados de fundo são aqueles que protegem os rios e incluem tanto os botos quanto outros seres que são as oiaras e as caraunas pensando que oiara talvez seja a entidade que dá origem a lenda da iara que é mais conhecida pelo menos aqui no estado de São Paulo eu acho que é um lugar como acho que todo mundo já ouviu falar dessa lenda o principal tipo de ataque produzido pelos encantados de fundo diz respeito mesmo a essa questão de cunho mais sexual porque todas essas entidades atraem as suas vítimas para que elas pulem no fundo do rio pois bem diante disso tudo o romance aqui do Tadeu Sarmento acompanha alguns núcleos de personagens três núcleos de personagens que circulam nas proximidades de uma vila chamada Bom Jesus que fica às margens do Rio Negro esse é um lugar de difícil acesso então durante muito tempo esse lugar foi abandonado pelo poder público e as pessoas que ali vivem sobrevivem principalmente a partir da pesca há alguns anos em 1985 essa cidadezinha foi afetada por um surdo de raiva que começou depois que macacos que foram mordidos por morcegos passaram a atacar as pessoas e tiveram de ser mortos e segundo a lenda dessa região depois dessa época toda a localidade acabou ficando com cheiro de sangue impregnado em tudo durante vários meses e as crianças estavam tão acostumadas a morte a lidar com a morte que durante vários anos elas brincavam de velório e de enterro além disso os moradores dessa região se dividem em clãs sendo que cada clã tem o seu animal totêmico que além de ser reverenciado não deve ser consumido pelas pessoas daquele clã o que constitui ali um tabu alimentar muito interessante e aí os animais desses clãs são e aí eu anotei aqui pra não esquecer o boto a onça o porco a cobra a lontra a anta o macaco a capivara o jacaré o veado e o morcego então atualmente são 11 clãs mas além desses 11 no passado havia ainda o clã do boi que acabou desaparecendo por desrespeitar três tabus três regras muito importantes primeiro os membros desse clã passaram a comer carne de boi que como eu disse é um tabu alimentar que não deve ser quebrado segundo pra poder cuidar desses animais os membros do clã do boi começaram a desmatar invadir a floresta que é outra coisa que eles não poderiam ter feito e a terceira coisa como os membros desse clã começaram a ganhar muito dinheiro a partir dessa lida com bois com gado de maneira geral essas pessoas começaram a ficar muito ricas e aí pra poder preservar essa riqueza dentro do clã do boi essas pessoas começaram a ter relações incestuosas umas com as outras e isso ao longo prazo deu origem a várias crianças com algum tipo de deficiência e isso fica visível até o presente da narrativa uma vez que várias das crianças que nascem ali na região de Bom Jesus tem algum tipo de deficiência física ou intelectual por isso o clã do boi precisou sacrificar vários de seus membros para que a ordem natural das coisas fosse restabelecida e é por isso que até hoje essa cidadezinha em que se passam as ações do romance celebra uma vez por ano a chamada festa do boi para se lembrar tanto do sacrifício desse clã anterior quanto de todas essas proibições que não devem ser quebradas o problema é que como só ia acontecer com várias celebrações esse sentido mais profundo esse sentido de advertência foi se esvaziando conforme o tempo passou e no presente as pessoas fazem a festa muito mais para movimentar a economia local porque afinal de contas essa festa é tão grandiosa que atrai vários turistas ali para aquela região mas também as pessoas fazem essa festa para poder se embebedar para poder aproveitar ali aquela época do ano e com isso elas acabam se esquecendo desse passado sangreno tanto é assim que no presente algumas pessoas não seguiram aquelas proibições ou pelo menos algumas daquelas proibições de modo que agora a floresta está se vingando das pessoas e essa vingança acontece de dois modos pela ação direta dos encantados e pelo fato de que o número de botos está diminuindo cada vez mais e aí como eu disse para vocês os botos fazem parte ali de uma atividade que é a única verdadeiramente lucrativa para a população local que é a pesca então as pessoas pescam o boto para poder usar essa carne do boto como isca para pescar outros peixes e aí se o número de botos diminui isso acaba desencadeando uma ação em cadeia que prejudica todo mundo em menor ou maior grau os únicos filhos de boto que estão nascendo no presente são aqueles que são fruto do contato entre esses animais e as pessoas tanto homens quanto mulheres então existem mulheres que engravidam e aí dizem que essas crianças são filhas do boto mas existem também casos de pescadores que pescam botos fêmea e quando abrem esses animais descobrem que lá dentro essas fêmeas estavam enfim gerando um ser que parecia uma criança humana mas ao mesmo tempo tinha algumas características desses animais então por conta dessa diminuição do número de boto o governo primeiro começou a pagar um salário mensal para esses pescadores dessa região para tentar diminuir um pouco a pesca do boto porque aí as pessoas não teriam essa desculpa de olha a gente tem que pescar o boto para poder conseguir se sustentar não o governo começou a dar um dinheiro para essas pessoas mesmo porque a única outra carne que podia ser usada nessas pescas era carne podia ser usada nessas pescas era carne de porco mas aí aquilo porco é um animal muito caro e aí as pessoas não queriam gastar dinheiro comprando porco sendo que havia vários boto por ali então o governo paga esse dinheiro em um primeiro momento só que aí é claro de início esse dinheiro chega todos os meses bonitinho etc e tal só que começa conforme o tempo passa esse dinheiro começa a atrasar 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 até que eventualmente para de vir e aí por conta disso então ao invés do dinheiro o governo mandou uma ONG para essa região para que os agentes dessa ONG tentassem controlar a pesca aos botos tentassem ali de alguma maneira enfim convencer os moradores da região a não pescar mais o boto e principalmente essa ONG ficou responsável por fazer uma espécie de senso ali do número de botos da região então eles começaram a monitorar esses animais evidentemente que isso acaba sendo mais um ponto de tensão na narrativa entre os membros dessa ONG que são essas pessoas que vêm de fora e querem impor como os moradores devem se comportar e essa comunidade local que tem todos os seus valores ancestrais que também devem ser preservados ou considerados nessa equação e aí um dos núcleos de personagens do romance diz respeito então a essas pessoas ligadas à ONG principalmente fazem parte então desse desse núcleo um ambientalista um biólogo e um fotógrafo estadunidense que se envolveu em diversas falcatruas no passado ao longo de sua carreira e além disso esse sujeito ele tem ali uma história muito controversa um passado muito mal contado que gera inúmeros comentários toda sorte de comentários sobre esse sujeito tudo o que esse fotógrafo quer é fama nem que pra isso ele tenha que forjar fotografias abordar as pessoas sem o consentimento delas contratar capangas pra poder ficar espalhados ali por aquela região ou eventualmente matar alguém que dificulte o seu trabalho de alguma forma o outro núcleo de personagens é composto pelo Pereira e pela mulher dele que é uma parteira chamada Consola ou Consola não sei o Pereira é do clã do Boto e a esposa dele é do clã do Porco e aí nós temos um problema muito sério porque o Pereira mesmo sendo chefe do clã do Boto ele é pescador e aí ele tem que pescar Botos pra usar a carne como isca pra esse outro peixe então as pessoas da região o veem como um dos responsáveis por essa quebra no tabu dos clãs o que faz com que todo mundo o olhe sempre com alguma desconfiança porque afinal de contas ele é um cara que caça a Botos mesmo sendo o atual chefe do clã do Boto um belo dia durante uma dessas pescarias o Pereira acaba se deparando ali com uma Boto fêmea que estava grávida e morreu e aí morreu não ela foi morta pelo Pereira e aí o Pereira leva essa Boto pra mulher dele porque como eu disse a Consola ela é parteira e aí a Consola tira o filho desse animal e eis que o que sai de lá de dentro é uma criança metade humana metade Boto como a Consola não conseguia engravidar mesmo sendo a parteira da região e considerando ainda que ela não conseguia convencer as pessoas a lhe entregarem seus filhos indesejados e aí isso tem algumas razões porque veja a maior parte dos partos que a Consola faz é de crianças meninas assim de 11 12 anos que foram estupradas pelo pai pelo irmão pelo tio pelo avô por algum líder religioso ou pelo próprio Boto e aí essas crianças nem sempre tem condições de criar esses filhos e aí a Consola tenta convencer essas pessoas olha me entrega essa criança eu cuido dela pra você você tem toda uma vida pela frente etc e tal só que como eu disse no início desse vídeo chegou ali a essa cidadezinha uma igreja que enfim age de maneiras controversas e uma das coisas que essa igreja faz é convencer essas meninas a entregarem essas crianças pra que essas crianças fossem enviadas à capital e aí é claro que isso é uma coisa extremamente ilegal sobretudo porque essa pastora da igreja ela convence essas moças não apenas usando ali dinheiro então ela compra essas crianças em alguns casos mas também dizendo que se essas mulheres ajudassem se as mulheres entregassem essas crianças elas estariam ajudando o trabalho de Deus então aí esse é um argumento muito convincente essas moças acabam entregando os filhos só que o problema é que vários desses filhos tem algum tipo de deficiência e logo a igreja também para de recolher essas crianças mas enfim então como eu estava dizendo considerando tudo isso a consola decide adotar essa criança que ela tirou de dentro do boto fêmea só que aí como é uma criança híbrida ela tem que ficar escondida de todo mundo que evidentemente acaba dando errado em algum momento já começa pelo cachorro da família que acha aquela criança muito estranha e late para ela o tempo todo depois ainda tem o pai da consola que é um homem inescrupuloso e que vai tentar de tudo para poder lucrar em cima dessa criança e aliás eu estou falando aqui criança porque na infância esse personagem se parecia com um menino só que conforme ele foi chegando a adolescência alguns outros sinais começaram a indicar que talvez essa criança não fosse um menino e sim uma menina de modo que a partir desse momento esse personagem é tratado tanto no masculino quanto no feminino o nome dessa personagem então é Rudá de início Rudá era bastante obediente e não saia de casa e nem se aproximava do rio porque depois que o Pereira matou aquela boto que estava grávida ele parou de pescar porque ele começou a perceber que os outros botos passaram a atacar o barco dele e aí ele se sentiu ameaçado e parou de pescar e aí agora ele se dedica a coleta de açaí o que é um problema muito sério porque como eu disse há essa ONG fiscalizando o trabalho ali na região há o governo que também tenta impedir a pesca de boto e várias pessoas migram de área então todo mundo parou de pescar de pescar boto e começou a recolher açaí só que o problema é que não tem açaí para todo mundo né então além de ser um trabalho perigoso porque a pessoa tem que subir até o topo da árvore e aí pode cair lá de cima enfim é um trabalho que enfim ele é limitado porque é isso você pega os açaís hoje amanhã não vai ter mais açaí para você pegar e como não bastasse tudo isso como todo mundo está indo para essa mesma profissão o número de açaís está diminuindo cada vez mais também né então veja que essa é uma profissão perigosa e é uma profissão como todo mundo está fazendo agora não tem ali uma rentabilidade muito interessante então só que é isso o Pereira que é um dos protagonistas aqui do livro ele não pode voltar a pescar porque ele está com medo dos botos e aí então de início como eu estava dizendo Rudá obedece a essa ordem para que ele não se aproximasse dos rios porque senão os botos poderiam levar essa personagem para o fundo do rio só que o tempo foi passando e essa criança começou a perceber que ela era muito diferente dos pais o que a levou a começar a querer entrar em contato com outras pessoas para ver por exemplo se toda criança tinha um buraco na cabeça então em um primeiro momento Rudá pega fotos dos pais quando eles eram crianças para ver se aquilo era uma condição passageira então de início Rudá pensava que a pessoa nascia com um buraco na cabeça e aí conforme fosse envelhecendo esse buraco tapava só que aí ele começa a perceber esse personagem começa a perceber que não é bem assim a coisa eventualmente Rudá entra em contato com uma criança e isso é o disparador para que Rudá fosse enviada para a escola uma vez nesse lugar que é um lugar para o qual Rudá ia sempre de máscara com luvas e com roupas que cobriam todo o seu corpo para evitar que as outras pessoas percebessem que Rudá era muito diferente dos outros então uma vez na escola essa criança acabou fazendo amizade com outros alunos excluídos da sala porque todos eles tinham algum tipo de deficiência então um não tinha braço o outro tinha lábio leporino o outro um terceiro era cego só que ao mesmo tempo ele tinha algumas visões sobrenaturais e por aí vai e é claro que esse grupo era bastante perseguido por um menino do clã da onça que aliás é o clã rival ao clã do Boto então esse vai ser um outro núcleo de personagens essas crianças descobrindo algumas coisas ali e elas esse grupo de amigos é perseguido justamente por conta dessa diferença por conta dessas deficiências e aí de início eu até pensei nossa vai ser uma história de crianças na escola só que isso não acaba tirando a seriedade e a estranheza desse núcleo de personagens na verdade justamente por serem ali jovens adolescentes as coisas que esses personagens fazem chamam ainda mais atenção são ainda mais impactantes por conta dessa juventude desses personagens então é muito interessante também acompanhar esse esse núcleo de personagens e aí tudo começa a ir de mal a pior quando várias coisas estranhas acontecem em uma frequência cada vez maior então como eu disse já não nascem mais botos as meninas começam a engravidar com uma frequência cada vez maior e ninguém sabe quem são os pais dessas crianças e aí na maioria das vezes essas crianças nascem com alguma deficiência e por isso atribuem essa paternidade ao boto um homem enlouquece e quer pular no rio para se relacionar com uma boto fêmea um outro propõe que as pessoas passem a sacrificar crianças com deficiência para poder apacentar a natureza tal qual foi feito lá com o clã do boi no passado um terceiro enlouquece depois que vê um encantado uma mãe é assassinada pelo filho durante um surto de loucura uma menina delira depois de contrair raiva e diz que a floresta estava avançando sobre as pessoas e ia acabar engolindo todas elas um cadáver aparece sob circunstâncias suspeitas e por sinal me parece que o surgimento desse cadáver é algo assim determinante para a narrativa porque até então as coisas estavam acontecendo ali em um ritmo bastante lento a partir do momento em que esse cadáver surge o ritmo da narrativa muda completamente as coisas vão acontecendo de maneira mais ágil e aí todo esse trecho que descreve o surgimento do cadáver é bastante gráfico e isso já anuncia essa mudança no tom da narrativa então na página 139 está dito o seguinte demora demora pouco para Pereira descobrir primeiro pelo cheiro depois pela pele solta e amarelecida se tratar de um cadáver a putrefação e o maxilar deslocado desfiguraram o rosto do ribeirinho de uma forma que apenas posteriormente será reconhecido por causa da roupa não vou dizer quem é essa vítima que foi encontrada ali e ao se aproximar Pereira vê as moscas negras em festa sobre o corpo colocando ovos de larva sobre o corpo o pescador escuta o barulho forte das moscas enormes zumbindo ao redor e sua proximidade com o horror torna o cheiro azedo mais forte o que faz Pereira engolhar tapar o nariz com a mão e quase vomitar pois bem depois disso depois do surgimento desse cadáver que foi assassinado de fato ali né então não é uma morte natural e todo mundo percebe isso depois disso os clãs se reúnem e acham que é preciso tomar alguma atitude seja ela acusar uns aos outros por tudo aquilo que está acontecendo matar os botos em outro trecho que é bastante horrível do romance então é um trecho que incomoda muito aliás o horror dessa narrativa vem muito por essa sensação de incômodo seja essa atitude então caçar os encantados ignorando o fato de que o encantado pode controlar quem o vê então quando o encantado está em um lugar público ele consegue controlar que apenas uma pessoa o enxergue ou para as outras ele permanece invisível pois bem essas pessoas sabem disso mas ignoram e falam não vamos caçar os encantados mesmo assim e esse plano de caçar os encantados acaba representando uma séria ameaça não apenas ao Pereira que como eu disse antes é o chefe do clã do Goto mas também ao Huda que como eu disse antes também é um híbrido entre o humano e o Goto e por isso mesmo poderia muito bem ser confundida com um encantado mas para saber como tudo isso termina você vai ter que ler o livro por hora o que eu posso acrescentar é que eu gostei bastante desse romance principalmente pelo modo como o autor conseguiu enredar esses personagens com vistas a criar suspense não só pelas descrições do espaço mas também pelas relações entre essas pessoas então por exemplo a floresta ela é descrita na maior parte do tempo como essa consciência maior e implacável que decidiu se vingar das pessoas então o tempo todo a gente percebe esse caráter ameaçador no espaço pelo qual os personagens circulam só que aí além disso essa tensão da narrativa acontece também porque sempre que algo vai ocorrer a um determinado grupo de personagens o narrador muda o foco para um outro núcleo e aí a partir desse momento a partir do momento que a gente passa a acompanhar esse outro núcleo de personagens a gente fica naquela agonia para saber o que diabos vai acontecer com aquele primeiro núcleo e como que o autor como que a narrativa vai fazer para que esses vários núcleos se aproximem uns dos outros e eventualmente isso acaba acontecendo então durante todo o romance as coisas vão acontecendo bem aos poucos e isso me agradou muito esse modo com que você não sabe de início se aquilo tudo está acontecendo porque a pessoa está maluca porque a pessoa enfim está tendo contato com algo sobrenatural ou porque as coisas são dessa maneira e ponto final então é muito interessante ficar nessa dúvida que é uma dúvida que vai até a página cento e trinta e tantos do romance quando surge lá o tal do cadáver o autor então durante grande parte da narrativa ele investe muito mais no clima do que em eventos em si porém depois que o tal cadáver aparece o ritmo do texto se altera e vai ficando cada vez mais frenético descambando para um verdadeiro morticínio nos últimos dois ou três capítulos do livro essa mudança de ritmo confesso a vocês que me incomodou um pouco só que ao mesmo tempo por outro lado eu também não vejo como o livro poderia terminar a não ser do modo como ele termina então por mais que eu não tenha gostado tanto assim dessa mudança do tom eu sei que essa mudança foi necessária para poder juntar todas as peças que o autor foi lançando ao longo do texto e aí só para poder encerrar esse vídeo eu vou ler aqui um trecho que está na página 181 do livro que é o começo do capítulo 5 da última parte que diz o seguinte os homens não estão fora da natureza do modo que gostariam de estar mas dentro são naturais suas matanças são naturais apenas a volta completa do primeiro de muitos ciclos o homem é apenas um dos rostos da natureza e a soma de todos esses rostos é o caos forma nenhuma permanece por muito tempo no caos enfim fica aqui a minha enfática recomendação de leitura deste romance gótico amazônico eu vou deixar certinho na descrição então os links para esses outros vídeos que eu citei além é claro do nome do texto que eu usei para poder embasar a primeira parte dessa minha fala e por fim deixarei na descrição também o link para o meu perfil no apoia-se e assim caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho por aqui é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos fica aqui um agradecimento para as pessoas que já contribuem para você que quer fazer isso mas que não pode fazê-lo financeiramente é só você mostrar para o algoritmo aqui do youtube que o meu conteúdo é relevante de algum modo então curte o vídeo compartilhe comente etc e tal este canal só pode falar sobre botos e encantados que engravidam mulheres indefesas porque há quem contribua com ele seja essa contribuição financeira seja ela algorítmica então fica aqui o meu agradecimento vemos-nos nos próximos vídeos e um ampleto vamos lá